Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou da G.L. Viper, sou contadora e educadora financeira e eu vou te mostrar quais são os segredos e qual é a história que está por trás de pagar suas dívidas por um valor até três vezes menor. Como hoje a gente está abrindo essas inscrições gratuitas para o evento da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, edição final, você que está vendo no gravado, eu vou colocar uma hashtag diferente hoje. Hoje a hashtag é até o fim. Eu quero saber quem são as pessoas que vão garantir a sua inscrição gratuita e vão até o fim. O que eu vou falar hoje? Eu acho que é muito importante eu dizer para vocês de onde eu vim e quem sou eu para estar falando para vocês o que eu estou falando. Eu vejo uma importância muito grande porque chega muita gente aqui. Então, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu quero te contar que muito provavelmente você não saiba, mas eu era um pouco como você lá atrás. Quando eu tinha 17 aninhos, eu comecei a faculdade de contabilidade e o meu sonho era trabalhar no banco. Eu comecei a distribuir currículo e correr atrás para entrar no banco e aos 19 anos eu consegui. Estava indo tudo certo. Eu, muito provavelmente, tinha os mesmos objetivos que você. Eu queria ter uma casa, eu queria ter meu carro. Nessa época eu não tinha meu carro ainda e eu queria muito morar sozinha. E estava tudo correndo bem. Eu, de fato, eu não achava que era um problema eu entrar no limite, eu entrar no cartão de crédito, eu não achava que era um problema eu pegar um consignado ou pedir dinheiro emprestado para minha irmã. A primeira vez que eu viajei, quando eu voltei, eu tive que pedir dinheiro emprestado para minha irmã para pagar o cartão e o cheque especial. Na verdade, a minha irmã, ao invés de me ajudar, eu falo que ela me desajudou, porque emprestar dinheiro para uma pessoa que está enrolada financeiramente não é o caminho. Eu realmente olhava para toda a minha situação financeira e achava tudo normal. Eu fui comprando carro, fui morar sozinha, fui ali tocando a minha vida. Até que num determinado dia, eu não tive dinheiro para comprar um remédio. Tive uma cirurgia no dente, fui lá, chamei o motoqueiro, passa aqui no crédito, não aprovada. Aí, de novo, não aprovada. E para mim, que nunca precisei pedir nada para a minha família, eu tive que ligar para o meu irmão. E eu não sei se vocês têm alguém na família de vocês, assim, bem pão duro, que ele falou, eu tive que ligar para ele. E ele era a pessoa que mais falava para mim, assim, da age, você gasta demais. Como é que você ganha tanto, ganha menos do que eu e gasta mais do que eu? E aí, eu liguei para ele e tal, passei uma puta de uma vergonha. Mas, quando ele foi embora, e aí ele não falou nada, ele foi super de boa e tal, não ficou ali me zoando por causa daquilo. Mas eu olhei para a minha situação e falei assim, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou com 24 anos, eu já estou toda enrolada de dívida, ganho 4 mil reais como gerente, eu já era gerente de investimento, e eu não tenho dinheiro para comprar um remédio. Só que aí, eu imaginei que o jeito para sair das dívidas, já que eu não sabia por onde começar essa parada, eu falei assim, bom, já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que reparcelar as minhas dívidas para eu conseguir pagar. E aí, eu tive uma brilhante ideia de juntar todas as minhas dívidas numa parcela só. Naquele momento, eu tinha dívida de cartão, de consignado, de cartão de cheque especial, de cartão de crédito, e aí eu tive a brilhante ideia de falar, eu vou juntar tudo, vai ficar uma parcela alta, mas beleza. E como tinha um empréstimo daqueles pré-aprovados ali na tela, eu simplesmente apertei o botão, virei a tela e fui dormir tranquila. E aí, eu peguei e falei, tinha acontecido outras coisas, mas hoje eu vou resumir aqui para vocês, para vocês entenderem o que eu fiz ali. O que aconteceu é que aquela junção numa parcela só transformou a minha dívida, que era de 30 mil reais, numa dívida de 48 parcelas de 1.865 reais. No final, uma dívida de 30 tinha se tornado uma dívida de 89 mil. Como eu tinha o carro financiado lá pelo banco RCI, que é o banco Nissan, somando o que eu tinha de empréstimo mais o meu carro, com 24 anos de idade, eu devia mais de 100 mil reais. Eu cheguei a mostrar, até esses tempos, a minha declaração de imposto de renda, as minhas dívidas meavam ali 124 mil reais. Só que naquele momento, eu falei, acabou para mim, né? O que eu vou fazer? Minha vacina agora é pagar essa dívida. Então, eu recebia o meu salário, eu pagava esses 1.900 reais de parcela, mais 800 reais do meu carro, e nunca sobrava para eu passar o mês. Nunca. Eu sempre tinha que voltar a usar o cartão ou até mesmo usar o cheque especial. Eu queria sair das dívidas, mas eu não sabia como é que fazia. Então, eu fiz o que eu sempre escutava, tanto lá nas palestras do banco que tinha, quanto pela internet, que funcionava para sair das dívidas. O que eu fiz? Eu falei assim, bom, eu vou cortar gasto, né? Aí, de fato, voltei a morar com a minha mãe, eu comecei a fazer planilha, eu comecei a anotar todos os gastos que eu tinha todos os dias, eu não saía mais. Eu falava, bom, se você está com dívida, você não vai ter lazer nenhum até sair das dívidas. E chegou ao ponto, eu acho que essa parte foi a parte que foi mais eu tenho na minha memória, porque eu confesso que deixar de sair não doeu tanto, sabe? Eu ficava triste e tal, mas não doeu tanto. Mas no dia que eu fui no mercado e escolhi levar o frango no lugar da carne, e nada de errado com o frango, mas não foi uma decisão por causa do frango ou da carne, foi por causa do dinheiro, porque a carne era vinte e poucos reais e o frango devia ser oito e noventa e nove ali o quilo de sobrecoxa ou de peito. E aí naquela época era mais barata do que é agora, tá? E aí, o que eu vi diante daquela situação? Que por mais que eu fazia todas as coisas que eu via as pessoas falando que funcionava, levar marmita, ficar sem sair, era como enxugar gelo, literalmente. Por quê? O juro da minha dívida era muito alto. Eu economizava, 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 tentava pagar a parcela de trás pra frente, cheguei até a mostrar numa live eu pagando de trás pra frente, mas não adiantava. E aí, eu fui ficando cada vez mais triste, cada vez mais deprimida, cada vez perdendo noite, até que eu troquei de emprego. O banco HSBC estava saindo do Brasil, e aí o Santander me chamou pra trabalhar lá, falei pronto, meus problemas acabaram. E aí eu peguei a minha rescisão do HSBC, fui lá e achei que ia quitar a minha dívida, né? Não quitou a minha dívida e eu paguei 60 mil reais por uma dívida que eu podia ter pago uns 15, com certeza. Rasguei, literalmente, 60 mil reais e ainda tive que ficar mais um ano pagando dívida. O que eu quero dizer com essa história, né? Sim, eu consegui sair das dívidas. Com 28 anos, aproximadamente, eu já tinha quitado as minhas dívidas no final do ano de 2016. Eu lembro a data, 12 de dezembro de 2016, eu quitei as minhas dívidas. Ao todo, nessa parada, foram aproximadamente 4 anos onde eu lidei com medo, com a vergonha, com a culpa, porque ninguém, absolutamente ninguém, tinha ideia do que eu estava passando. Quando eu voltei a morar na casa da minha mãe, eu falei pra minha mãe que eu queria alugar um apartamento maior e que eu ia trocar os meus móveis. Eu contei um monte de história pra ela. Minha família só ficou sabendo que eu tinha dívida depois que eu vim pra internet. E o que eu quero dizer com tudo isso? Quando eu terminei de pagar as minhas dívidas, junto com as dívidas, eu falo que morreu todo e qualquer desejo de trabalhar no banco. É claro que eu continuei trabalhando no banco como gerente durante todo esse período de saída das dívidas. Mas naquele momento, eu falei assim, olha, agora não faz mais sentido pra mim ficar no banco. Era muito ruim você estar ali olhando tudo que o banco faz com as pessoas sem ter nenhum poder de fazer diferente. porque uma das coisas que as pessoas pensam é que o gerente tem poder de fazer alguma coisa. E o gerente é um mero empregado. Literalmente falando. Só que quando eu decidi sair do banco, eu literalmente falei assim, bom, o que eu vou fazer agora? E a única coisa que me veio na cabeça foi trabalhar pra mostrar pras pessoas que elas não precisavam passar por aquilo tudo que eu passei por não saber o jeito certo de sair das dívidas. Eu não encontrei lugar nenhum nem dentro do banco. O banco nunca me ajudou a sair das dívidas, mesmo eu trabalhando lá dentro. Então assim, quando eu pedi demissão de Santander, eu logo comecei a atender. Isso foi em 2017. E aí, 2018, eu comecei a fazer esse trabalho na internet. E eu faço o que eu faço simplesmente por quê? Eu acredito sim, eu acredito sim que uma pessoa pode sair das dívidas sozinha. Só que literalmente falando, eu acho que é muito sofrido, muito demorado e muito pesado. Então, por que eu faço o que eu faço e de onde eu tirei tudo que eu vou te mostrar agora é com base na minha história. Então assim, eu falo pra todo mundo, ah, eu sou contadora, sou especialista em investimento, me formei na Universidade Federal, mas na boa, minha maior experiência foi ter saído das dívidas. Hoje aconteceu algo muito curioso. Eu recebi um extrato microfilmado do Itaú. Eu tenho reunido cada vez mais, eu peço esses extratos pra mostrar pras pessoas que eu era exatamente como vocês estão hoje. Eu usava cheque especial, fazia sob medida no Itaú, que era pra parcelar o cheque especial. Um horror, eu morri de rir. Acabou de chegar, agorainha, uma solicitação de extrato que eu fiz pro Itaú. Foi muito engraçado quando chegou. E aí, eu quero que você entenda que todas as vezes que eu abro a minha boca em qualquer lugar, o único objetivo da minha fala é uma causa que é muito maior do que educação financeira pra mim. Eu acredito na educação financeira, é isso que eu ensino, mas eu acredito que você não precisa perder tantas noites de sono, ter tanta dor de cabeça pra sair das dívidas. E sim, você pode pagar por um valor até três vezes menor. E o mais importante de tudo é que é de uma forma honesta e segura. Eu gosto sempre de trazer pra vocês o seguinte, eu não estou aqui ensinando uma fórmula mágica. Eu não estou aqui pra ensinar um esqueminha pra você dar o calote no banco. Não é isso. A questão é que mesmo trabalhando na frente, no campo de batalha do banco, eu não sabia de metade das coisas que eu ensino pra vocês, de técnicas de negociação, de como forçar uma negociação. Então, o que eu ensino são técnicas e não é um processo milagroso de reduzir a dívida. É uma técnica de negociação. Porque, como eu contei pra vocês, ao passo que os juros vão se acumulando na bola de neve da dívida, a sua dívida multiplica por três, por cinco, por dez. Essa semana passada, uma aluna pagou uma dívida por um valor sete vezes menor do que estava sendo cobrado, muito mais dos três que eu falo pra vocês. Mas por quê? Porque o banco foi rolando a bola de neve e se ela não soubesse ali se posicionar na negociação, ela não ia conseguir literalmente sair daquela parada. Agora, eu quero te explicar o seguinte, né? Por que que eu recomendo que as pessoas paguem as dívidas por um valor até três vezes menor? Presta atenção, porque talvez você me acompanhe aqui e você vê várias coisas que eu falo sobre várias dívidas e você fica se perguntando, qual que é o esqueminha que essa menina ensina pra pagar as dívidas por um valor até três vezes menor? E hoje eu quero colocar isso de uma forma mais clara pra você. Não sei se você sabe, não sei se você não sabe, você não é obrigado a saber esses economês, mas hoje no nosso país nós temos uma taxa anual, tá? de 2% ao ano. Se a gente for olhar a poupança, a poupança deve estar rendendo hoje uma média de 0,30, vou colocar aqui 0,30, tá? Até se a gente considerasse o 0,5% ia ser justo, né? O que que acontece? O banco é uma instituição financeira. Um dia o presidente de um banco deu uma palestra pra gente e ele falou assim, galera, presta atenção que a única função do banco é pegar dinheiro de quem tem poupança e emprestar pra quem não tem empréstimo. Esse é o único objetivo do banco e ele vai ganhar o maior lucro possível nessa transação. Então eu quero que você se pergunte qualquer empréstimo que você tem hoje, qualquer cartão de crédito que você tenha, qual é a taxa de juro mensal do seu contrato? Eu tenho certeza absoluta, porque eu tenho mais de 300 alunos, que você tem um contrato que é pelo menos cinco vezes que a taxa Selic. que você paga 1%, 2%, 3% e o mais comum é 5, 6, 7% ao mês. Então, quando a gente olha pra uma dívida, a gente fala, caraca, quando você vai emprestar dinheiro pro banco através da poupança de um CDB, o banco te paga mísero 0,30. No momento que você vai pegar emprestado, se você for um funcionário público, você vai conseguir um 0,90. Se você for um funcionário privado, é 2% ao mês pra cima. E fora isso, fora isso, a gente tem um outro agravante. Todas as vezes que você vai ao banco na posição da pessoa que precisa de crédito, sabe o que acontece? A venda casada não existe mais, é crime, né? Então, ninguém chega pra você de cara lavada e fala assim, pra você ter esse empréstimo, você tem que contratar esse seguro. Mas a verdade é que existe uma pressão psicológica de aprovação de crédito com juro mais barato com base no relacionamento. A venda casada foi substituída por relacionamento. Ah, pra você conseguir isso, você tem que fazer aquilo. Quantas renegociações de dívida são feitas à base de pressão psicológica, de ameaça, dizendo, se você não fizer isso, o banco vai tomar o seu salário. Se você não fizer isso, o banco vai tomar os seus bens. se você não fizer isso, vai ter um bloqueio judicial, você vai ter notificado judicialmente. Quantas ameaças, algo que é proibido pela lei do consumidor. Então, eu não tô aqui pra te contar essa história de como pagar as dívidas por um valor até três vezes menor e todos esses segredos, porque eu sou bonita, não, bonita eu até sou, mas não é por isso. Eu tô aqui por uma causa e não é que os bancos sejam a pior coisa da face da terra. O que acontece, na verdade, é que por causa da falta de conhecimento aliada às metas absurdas que os gerentes de banco têm, você entra no banco sozinho, sem apoio, sem instrução. Eu falo que ir no banco despreparado é quase como você sair a pé três horas da manhã lá no Rio de Janeiro com uma mala de dinheiro na rua. Eu aqui em Cuiabá não saio nem na rua à noite, nem pra procurar meu gato, eu saio de medo do que eu tenho aqui. Então, o banco não é seu amigo, ele também não é uma ONG. O banco é uma instituição financeira puramente com fins lucrativos. Vamos traduzir isso? O objetivo do banco é obter o maior lucro possível em cada operação que ele faz. E agora, sabendo disso que eu tô te falando, você já podia até acabar essa aula. eu podia acabar essa aula agora se eu quisesse. Por quê? O que eu quis te mostrar até aqui? Se você tá preso na dívida, se você não consegue negociar, se seu dinheiro não sobra, se seu salário vai tudo pra pagar a conta, se você tá lotado de crédito consignado, de parcelamento de fatura, de parcela de renegociação de dívida, é porque o seu parceiro é uma instituição financeira que visa o maior percentual de lucro a cada operação. Isso não é um crime. Só que é importante que você tire o banco da posição de seu amigo que te socorre nas horas difíceis e coloque ele na posição de empresa. Empresa que busca um benefício. Então, vamos lá. Eu acabei de falar pra vocês, literalmente, que o que ocorre normalmente quando a gente fala de dívida. O que aparece na cabeça das pessoas quando a gente fala de dívida, né? A dificuldade que normalmente se encontra é ir ao banco sem ter a segurança pra falar ou pra pedir, exigir o seu direito. Então, eu quero ler uma frase pra vocês que é de uma aluna minha, tá? Ela colocou bem assim, ó. A melhor coisa que aconteceu comigo é saber que estou reorganizando as minhas dívidas com segurança. Entrar no banco sem medo. Outra frase que uma aluna minha escreveu. Eu estou otimista, confiante que tudo vai ser ajustado. E a última é um relato que é a mais pura verdade, né? A parte mais chata de pagar as dívidas por um valor até três vezes menor é a busca dos documentos, a enrolação dos bancos, ou seja, a parte burocrática. E ter que controlar a ansiedade. A gente quer tudo pra ontem, mas isso é superado pelas coisas boas, pela elevação da autoestima, se sentir mais seguro e confiante. Então, assim, eu procurei algumas frases de uns alunos que eles mandam lá no grupo de alunos pra trazer pra vocês porque a parte chata da parada vai ter que acontecer. Ela vai ter que acontecer. Eu não consigo dizer pra vocês assim, pim palarim, bim bim, suas dívidas vão ser pagas por três vezes menor? Assim. Não consigo, mas eu posso dizer pra você que ao entender a tua relação com o banco, a tua jornada fica extremamente mais simples. Não digo fácil, mais simples, tá? E agora, você que tá me escutando, eu preciso trabalhar algo que tá aí na tua cabeça. Talvez você tá aí falando, uai, mas essa menina não falou que ia falar os segredos pra mim? Entenda que, pra que eu possa falar tudo que vem pela frente, eu preciso te conscientizar contra quem você está lutando. Contra o que você está lutando. e acredito, teu maior inimigo nessa parada, muitas vezes é você mesmo. É a tua dificuldade em acreditar que sim, o seu caso é complicado. E pra quem tá chegando agora, eu quero te dizer com todo carinho do mundo, eu tenho isso aqui, que é uma coisa que eu uso pra dizer que esse é o seu caso. E que eu entendo que seu caso é complicado, mas eu vim aqui pra te dizer que seu caso é complicado, mas que ele tem solução. Que eu respeito a sua crença e eu entendo você achar que pelo tamanho, pela proporção que a sua dívida tomou, ela parece não ter solução. Só que o que acontece? É a hora que eu peço um voto de confiança seu. Eu tenho mais de 300 alunos e hoje a minha aluna com maior dívida deve 750 mil reais. Se o caso dela tem solução, se o caso das pessoas que devem 300 mil tem solução, com salário de 5, 6, 7, com salário de 2, tem gente que deve 100 mil, por que que seu caso não tem solução? É pesado demais você olhar pra tua própria história e se autocondenar que seu caso é muito complicado e você acha que não tem solução. Sem sombra de dúvidas, essa é a fumaça que tem te atrapalhado nessa jornada. Então assim, talvez nesse momento você olha pro seu caso e fica achando que ele não tem solução e fica achando que ele é muito complicado e eu quero que você se sinta apoiado e abraçado. Porque assim, eu não posso ficar só fazendo carinho em você. Eu te entendo, eu entendo que seu caso é complicado. Não posso, eu preciso te dizer que tem solução, tem solução e que você pode fazer diferente. Vamos lá, próximo passo. Vamos lá pensar agora no próximo passo. Então se seu caso não tem solução, tá? Tem solução sim. Se você acha que seu caso não tem solução, tô aqui pra te dizer que tem solução sim e que a primeira barreira que a gente vai ter que tirar é essa sua autocondenação. Por quê? Se você olhar pro teu problema e achar que não tem solução, quem, se nem você acredita, como é que eu vou poder te ajudar? Entende o que eu quero te dizer? Agora vamos lá, mais um passo. Talvez tenha uma turma aqui entre nós que é muito comum, tá? Que são as pessoas assim, que eu chamo de, não é que eu vou colocar aqui de honestas e desonestas. É que tem uma galera que tira a tripa do próprio corpo pra manter as dívidas em dia. Então tem uma galera que se mata, que tira da mesa, que deixa de pagar a casa, que deixa de pagar a escola do filho, plano de saúde, mas está pagando o cartão de crédito e o cheque especial do banco. Então eu não quero usar a palavra honesto aqui, porque quem atrasa não quer dizer que é desonesto, mas eu quero usar aquelas pessoas que tiram o próprio couro pra dar pro banco. Hoje eu quero dizer pra você que está com as contas em dia, que está pagando o cartão de crédito, seja parcelado em 90 vezes, seja refinanciado em 90 vezes, seja através de pagamento mínimo, parcelamento de qualquer coisa, renegociação. Eu quero dizer pra você que muito provavelmente esse esforço, esse sacrifício que você tem feito pra pagar as suas dívidas por um valor 10 vezes maior, ele está te levando pra um caminho sem volta e um caminho que principalmente fere e machuca muito você e as pessoas que você ama. Por quê? De duas, uma. Ou você conta pras pessoas que você ama, eu fiz um áudio no Telegram sobre isso hoje falando assim, às vezes você está com raiva, você está sem paciência com seus filhos, com seu marido por causa da dívida, porque você está guardando aquilo dentro de você. Às vezes eles até sabem e você fica triste, cabisbaixa, sem paciência, estourando por causa de qualquer coisa, por causa da dívida. Então, você fazer esse esforço fora do normal, até mesmo eu digo que compreensível, mas desnecessário pra manter esses compromissos com juros absurdos, abusivos, em dia, está fazendo mal pra você e pras pessoas que você ama. Isso não é um julgamento, eu quero que você pense a respeito disso. Então, se tem alguém vendo essa aula que está com as contas em dia e acha que está tudo bem, ah, eu estou pagando, Daj, eu estou com as minhas contas em dia, mas eu estou aqui apertado. Eu quero te dizer que, apesar de você estar pagando, o destino que você está indo é totalmente diferente do que eu prego aqui, que é pagar as dívidas por um valor até três vezes menor. Por quê? Pagar as dívidas por um valor até três vezes menor não significa ter que se matar durante quatro anos como eu fiz. É exatamente pra que você não precise passar por isso que você está passando, porque eu sei o que você está passando, porque eu nunca trasei nada, eu sempre falava assim, não, estou no cheque especial, mas pelo menos a fatura está paga. Estou no cheque especial, o aluguel está atrasado, mas pelo menos a fatura está paga. Não, estou no cheque especial, meu carro está em busca e apreensão, mas a fatura do cartão de crédito está paga. Se você colocar meu nome no Google, você vai achar lá um processo de busca e apreensão, porque eu deixei cinco parcelas do meu carro atrasada, mas o cartão estava em dia, religiosamente em dia. Então eu quero que você perceba que o mal que você está fazendo para você e para as pessoas que você ama, muitas vezes é desproporcional ao benefício que você não tem por pagar essas faturas sempre em dia e está se matando para manter tudo com o banco em dia. E eu quero dizer que ao longo dos próximos dias você vai entender o que você precisa fazer, mas agora eu preciso despertar a sua consciência. E o terceiro ponto é que muito provavelmente, muito provavelmente, eu tenho 99,99% de certeza que você não tem um real para pagar suas dívidas hoje. Que se eu ligar para você e falando assim, fulano, consegui agora uma negociação para você pegar essa dívida de três mil do cartão e pagar por mil, você vai falar assim, Dagem, não tenho dinheiro, não tenho, eu mal consegui pagar as contas do mês. Então, eu quero dizer que para pagar suas dívidas por um valor até três vezes menor, você não precisa ter dinheiro para ir lá e pagar a vista, não tem necessidade. Só que, eu sei que você não tem dinheiro, eu brinco sempre, eu tenho uma brincadeira aqui que eu falo assim, eu sei que você não tem dinheiro, porque se você tivesse dinheiro, eu estava aqui te oferecendo uma bolsa, um relógio, um brinco colorido, eu não estava aqui te falando de dívida. Então, é importante que você entenda que não ter dinheiro pode até ser a sua condição, mas isso não te define, isso não é culpa sua, mas existe sim a parcela que você tem que pegar de responsabilidade para resolver. Então, presta atenção no que eu estou te falando agora, se você não tem dinheiro para nada, se seu dinheiro não está sobrando, a partir de hoje, essa não vai ser mais a sua desculpa para não pagar as suas dívidas por um valor até três vezes menor, porque se você está sem dinheiro, eu aposto a minha vida que você não está deitado no sofá o dia inteiro, que você acorda cedo, que você cuida seus filhos, que você cuida sua casa, que você faz tudo que está no teu controle para fazer dinheiro, o seu dinheiro acontece que ele está nas mãos erradas, o seu dinheiro está indo para qualquer lugar, menos para onde ele deveria ir, que é para garantir a segurança, a paz e a tranquilidade da tua família. Então, eu quero que você entenda aqui comigo agora a importância de você colocar em primeiro lugar o que realmente é importante. Em primeiro lugar não está o banco, em primeiro lugar está você, a sua paz e a sua tranquilidade. Então, agora, eu quero que mentalmente você vá afastando essa história do eu não tenho dinheiro na tua vida. Calma, a gente tem que descobrir cadê o seu dinheiro. Ok? Quero ver um joinha aí da galera que entendeu que não é dinheiro que está faltando para você pagar suas dívidas por um valor até três vezes menor. Sim, em algum momento você vai precisar ter dinheiro sim, mas primeiro a gente tem que pegar ele de quem está tirando ele do seu bolso. Ok? Então, agora, eu quero que vocês entendam. Eu imagino que com toda a construção que eu fiz, vocês já entenderam, mas vou forçar o entendimento aqui. Qual é o jeito totalmente errado de pagar as dívidas por um valor até três vezes menor? ir para o banco despreparado. Quer ver eu ter quase um taquicardia? É quando vocês me mandam mensagem. Depois da sua live eu estou indo ao banco. Ó, ir ao banco despreparado vai ser igual tomar um banho de água fria. Sabe quando você leva um banho de água fria e você, na verdade, você não vai acordar, né? Imagina que você está deitado dormindo e alguém joga um banho de água fria. Porque você, literalmente, vai todo motivado alegre, animado para falar com quem não tem o menor poder para te ajudar. Gente, com todo o perdão aos gerentes do banco, não fiquem com ódio de mim, mas eu trabalhei só oito anos como gerente. Gente, gerente não tem poder de fazer nada. Gerente não tem nem poder de se tornar uma carifa. Não tem, tem que pedir para o gerente titular ou pedir para a superintendência. Não tem, galera. Não tem, ainda mais eu que trabalhei em dois bancões grandes. Não tem. até que tem alguns bancos que os gerentes têm um pouquinho mais de caneta, que a gente fala que é caneta para assinar, mas não tem. E aí você vai no banco e tal, e aí eu costumo dizer que isso é ir para a guerra sem armamento. Então, se você vai para a guerra, o mínimo que você tem que levar é a arma, para você poder usar lá para conseguir o que você quer. Então, presta atenção que não vai ser indo no banco despreparado que você vai conseguir pagar suas dívidas por um valor até três vezes menor. Existe o jeito certo para você fazer isso. E agora, eu quero mostrar para vocês quais são os segredos e em quais pilares se constitui esse processo de pagar as dívidas por um valor até três vezes menor. Eu contei que esse processo surgiu da minha trajetória, de todos os erros que eu cometi, claro que depois eu fiz formação e etc, mas mais importante de tudo para mim foi ver a sucessão de erros que eu fiz ao longo dessa jornada. Então, o processo para você pagar suas dívidas por um valor até três vezes menor ele tem algumas fases e algumas etapas e eu quero que você preste atenção aqui comigo. Todo o meu conteúdo ele vai se basear em algum desses pilares, você pode notar. E o primeiro deles é uma faxina que começa na tua cabeça e vai para tua conta corrente. Então, no primeiro momento o que nós precisamos fazer é limpar da tua vida todo o lixo que existe de coisas que você não precisaria pagar e principalmente de certezas, convicções e informações erradas que você tem com relação a dinheiro. É isso mesmo, galera. Então, assim, quando vocês falam que o seu caso não tem solução, que você sente culpa, que você sente medo, para que você possa ir para a guerra a gente vai precisar revirar a tua cabecinha para colocar outras informações no lugar. É trocar o chip, trocar o pendrive e aí a gente vai fazer a mesma coisa dentro dos seus extratos. Olhar lá o que você está pagando que não deveria pagar, o que foi enfiado para você no elo abaixo e é nesse primeiro momento da sua faxina que o dinheiro vai começar a aparecer. Tem gente que fala assim, nossa, desde que eu comecei a aplicar o método do meu dinheiro, toda hora aparece um dinheiro na minha conta. Por quê? Você começa a ficar ligado, você começa a sacar que, porra, toda hora tem um negócio descontando na minha conta, que palhaçada é essa? E quando você está com dívida e principalmente procrastinando cuidar da sua vida financeira, você tende a não ver essas coisas ou ignorar. Ignorar porque olhar para o extrato dói. Ignorar porque você até olha, mas você só olha para ver o saldo. Beleza, fiz a faxina financeira, qual que é o meu próximo passo, Daj? Qual que é o meu passo número dois? Vamos entender o que mais eu preciso fazer. Depois que você entender e fazer essa limpeza na sua vida, que não demora muito, é uma limpeza rápida que você faz, o teu segundo passo vai ser organizar a casa. Você vai precisar levantar as suas dívidas, literalmente, então vocês que estão começando essa jornada comigo, a gente está aqui no superaquecimento da semana Mais Dinheiro Zero Dívida, quando você olha para as suas dívidas, você vai ter dois sentimentos, o primeiro de culpa, raiva, vergonha, não vai querer olhar, vai dar palpitação, vai ter várias coisas que vão acontecer com você, mas a partir do momento que você está decidido, tá decidido a fazer o processo, aquilo ali vai ser uma etapa do processo. Beleza, aí entendi as dívidas, mas e aí, Daj? Cadê o dinheiro para pagar as dívidas? Será que quando você termina o levantamento da dívida, você já está 100% com o dinheiro para quitar a dívida? Não tem mágica, galera. O teu terceiro passo nessa jornada é entender que agora você vai ter que organizar a sua vida financeira, que você vai ter que fazer um orçamento e começar a mandar no seu dinheiro. Agora você determina o que paga o quê? Você protege o seu salário, você deixa o seu dinheiro aonde ele vai ficar protegido, você paga primeiro as dívidas que são mais importantes para a tua segurança, para a segurança da tua família, para que você não saia andando na rua e alguém prenda seu carro, para que não venha oficial de justiça na sua porta dizendo que a sua casa vai para leilão, para que a diretora da escola ou o pessoal do plano de saúde não liga lá dizendo que vai cancelar o plano ou que vai cancelar a matrícula da escola, da creche. Então você coloca em prioridade as dívidas que são mais importantes e você vai matando seguindo uma ordem de prioridade. Algo que eu falo muito é que dívida não é tudo igual. E feito essas três etapas que já tem coisa para caramba para fazer, a gente vai para uma quarta etapa que é você montar o seu mapa de quitação de dívida e saber exatamente como e quando você vai pagar cada uma das suas dívidas por um valor até três vezes menor. E acredite, acredite, não é acredite se quiser, e acredite, você vai se surpreender porque você já vai começar rapidamente a poder guardar dinheiro tanto para a sua segurança financeira quanto para você pagar a dívida. Então algo que é muito doido é endividado guarda dinheiro? Mas como? É melhor guardar e não é melhor pagar a dívida? Nananina, não. Acho que o maior aprendizado que uma pessoa com dívidas desenvolve é entender que quem manda no dinheiro dela é ela e que a primeira conta que ela paga na vida dela é ela mesmo. Eu falo assim, o primeiro boleto que você paga é a sua reserva que pode ser dez reais que pode ser cinco reais mas no começo quando vocês ainda estão assim se sintonizando de por onde eu começo normalmente essa história de guardar dinheiro tendo dívida assusta um pouco. Então eu entendo se você agora falou meu Deus parece milagre é bom demais para ser verdade esse negócio eu entendo mas de verdade é um avanço um passo de cada vez a cada onda a cada pilar desde o pilar da faxina depois do pilar do ataque à dívida depois do orçamento quando você chega no quarto pilar você já eliminou muita tranqueira muita tranqueira muito dinheiro que tu estava rasgando sem ver muito mesmo galera não estou falando de pouco dinheiro não estou falando de dez estou falando de onze estou falando de doze então assim é muito dinheiro mesmo é muito importante que você absorva esse conteúdo e coloque em prática e agora nós vamos fazer um processo que eu chamo de alinhamento de expectativa o que é isso quando nós começamos a fazer algo na nossa vida e eu queria trazer exatamente como é esse processo para vocês hoje essa foi a ideia desenvolver esse apresentar esses segredos para vocês como que é esse passo a passo é dizer para vocês que é preciso alinhar as expectativas para que você não fique nem ansioso e nem frustrado porque frustrado é quando a gente quer algo e acontece diferente do que a gente esperava quando a gente fica ansioso é porque a gente está com tanta pressa que aconteça que a gente fica assim não consegue nem pensar porque está esperando o que chega então eu gosto muito de calibrar essa expectativa com vocês eu tenho algumas perguntas para te fazer e a primeira delas é se você não quiser responder nos comentários não precisa mas quem quiser responder fica à vontade faz quantos anos que você fez a sua primeira dívida faz as contas assim nossa eu acho que a minha primeira dívida eu fiz com tantos anos eu vou falar para vocês o meu a minha primeira dívida eu fiz com 17 anos que foi um empréstimo para eu me emancipar então eu estou com 30 a minha primeira dívida eu fiz há 13 anos atrás então eu tenho essa conta aqui na minha cabeça faz a sua conta aí faz a sua conta aí eu acabei de descobrir que eu acho que eu estou me roubando um ano eu tenho 31 eu não tenho 30 não eu sou de 89 então faz 14 anos que eu fiz a primeira dívida acho que eu fiz 31 e não me dei conta ainda então assim aí eu vou para a minha segunda pergunta segunda pergunta se faz 14 anos que você vem fazendo dívida em quanto tempo você acredita que você pode pagar suas dívidas por um valor até três vezes menor isso é uma calibração de tempo normalmente tá normalmente as pessoas respondem para mim assim ah Daj eu acho que uns 5 anos eu acho que uns 4 anos ah Daj eu acho que uns 10 anos porque eu tenho empréstimo de 120 meses então eu acho que é isso eu tenho empréstimo de 8 então assim ó quando você olha né eu quero que você pense assim você vai responder aí em quanto tempo você acredita que você pode pagar sua dívida por um valor até 3 vezes menor vai colocar aí a quantidade de anos que você imagina tá quanto tempo você acha que você levaria aí para pagar e aí eu quero te fazer uma não sei se é um confronto é uma provocação vou chamar de provocação e se eu te disser que você pode pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor 10 vezes mais rápido do que você imagina ou que você pensa em pagar porque o fato é se você está tanto tempo com dívida é porque muito provavelmente você não deu um tratamento para esse processo porque você não cessou a geração de novas dívidas então assim dívida não é problema pode fazer pode financiar uma casa pode financiar um carro não é um câncer ter uma dívida mas literalmente é você pensar assim esse ciclo de endividamento vem sendo presente na tua vida há alguns anos então quando você quebra ele por mais que pareça que vai demorar bastante tempo que vai demorar muito tempo de fato é possível fazer isso de uma forma 10 vezes mais rápida e esse é o meu objetivo aqui porque se fosse para falar para vocês se matarem de ficar sem gastar por 4 anos como eu fiz eu não precisava vir aqui não precisava vir aqui eu podia deixar vocês se lascando aí mas eu sei que é possível porque eu vejo isso na vida dos meus alunos hoje e aí a segunda coisa que agora você já fez a pergunta eu quero te fazer uma provocação positiva que tem mais a cara de um convite do que de uma provocação faz um compromisso com você hoje e como você não precisa mais andar sozinho porque eu estou aqui com você eu quero que se de fato eu quero ver essas pessoas que estão aí tá eu quero que de fato se você está comprometido comprometida a ir nessa comigo até o fim todas as suas aulas colocar em prática tá eu quero que você digita pra mim até o fim põe aí hashtag até o fim faz um compromisso com você né e aí a parada é você não vai tentar você não vai tentar uma vez você vai tentar até dar certo e isso não é papo motivacional galera isso é uma decisão porque não importa não importa se você vai ter que bater em um banco em dois bancos hoje uma pessoa escreveu pra mim fui não sei na onde e não consegui eu falei cara é só o primeiro tem um monte eu preciso que você entenda que sem uma decisão e um compromisso pessoal é provável que você passe o resto da vida com dívida então agora eu preciso que você coloque na sua cabeça a seguinte pergunta quanto custa fazer diferente e quanto custa tá e quanto custa literalmente carregar essa dor por mais tantos anos e aí você vai pensar eu já estou com um problema se você não tiver resultado nenhum nessa jornada você vai continuar com um problema ou seja então a pior coisa que pode acontecer é você ficar do jeito que tá e algo eu prometo pra você eu não brinco em serviço eu não sou palhaça de vir aqui todo dia desculpa a expressão mas de vir aqui todo dia dizer pra você dedicar uma hora do meu tempo dizendo pra você que é possível parar toda a minha equipe todas as pessoas que trabalham nessa empresa pra te ajudar pra gente fazer você de bobo entendeu então a cada passo você vai ter uma conquista e a conquista de hoje é você precisa fazer um compromisso com você diga eu vou até o fim eu me comprometo a fazer até dar certo eu decido fazer diferente eu decido testar literalmente falando testar testar um novo jeito testar uma nova técnica testar uma outra coisa sem ficar pensando que não vai dar certo algo que eu falo muito pros meus alunos é você se compromete a testar o que você vai aprender mesmo estando com medo de que não funciona eles tem que escrever um compromisso pra mim dizendo que eles vão testar por quê? se você não testar você nunca vai saber se funciona ou não funciona pra você se é pra você ou se não é se serve pro seu caso que é funcionário público se serve pro seu caso que é funcionário privado se serve pro seu caso que tem CDC salário se serve pro seu caso que tá com as contas em dia mas tá com o cartão de crédito muito alto se serve pra você que ganha pouco se funciona pra você que emprestou o nome da mãe se funciona pra você que deve agiota você só vai saber se você colocar em prática então eu tô aqui pra firmar um compromisso com você e te dizer que a partir de agora eu estou com você a gente tá junto nessa jornada só que é uma jornada então nós vamos estar aqui ó todos os dias a partir de hoje trazendo algo que vai fazer você ir mais rápido algo que tá travando o seu caminho algo que tá fazendo você tropeçar e cair nós vamos tirar do seu caminho só que como eu sempre falo conhecimento sem prática é obesidade mental então já separa um caderno já separa uma caneta pra tudo que a gente vai estudar nos próximos dias agora tem uma coisa que eu não consigo fazer por você que é a sua parte presta atenção no que eu vou pedir pra vocês agora eu preciso saber o que vocês conseguiram absorver dessa live qual foi uma sacada que vocês tiveram que você falou putz Dade caiu minha ficha me identifiquei com isso isso não é pra eu ter um monte de comentário é pra eu saber se o que eu queria passar pra vocês conectou se eu falei e vocês entenderam eu sempre falo que comunicação é quando você fala e a outra parte entende senão não é comunicação é barulho né então é importante pra mim saber depois eu quero que vocês comentam lá lembra a vida dos seus sonhos você constrói com passo de cada vez com uma atitude por dia beijo da Dade pra vocês e aí e aí e aí